Gente, vou botar esse efeito aqui, ó Na cara da minha mãe E eu vou ver quanto tempo ela leva pra perceber que tá com efeito Toma ela pra gravar um vídeo, calma aí Ó, você vai ter 10 segundos pra falar o que você acha das crianças da África E, tipo, como jeito a gente pode ajudar elas, tá? Calma aí Mais 10 segundos pra falar Então, todo mundo se reunindo, fazendo doação Pras crianças, que aí... Só as crianças? Tem que doar pras crianças? É, é, é... Que que é isso? O que que é isso? Tá aparecendo aqui na tela da minha boca Não, tá normal Oxe, não Não, não, João João, o que é isso, João? Ei, oxê Ah João, eu tô morrendo Meu Deus do céu